Olha os sintomas! Sou a Sara Romão, prima marinheira TFD dos Esquadros Permanentes e estou na Marinha há acessivelmente 10 anos com muito orgulho. O meu pai também era militar e o meu avô também era militar. Na altura concorri porque eu queria vir para a enfermagem, ao qual não segui esse caminho. Entrei como TFD, TFD dispensei. Também acumulo funções como socorrista. Ela está grávida 23 semanas. E neste cenário de hoje socorri uma grávida que tinha os membros superiores fraturados. Vou ter várias missões. A mais próxima é a missão da Nato, que vão ser 5 meses fora. Estou contente por ir nesta missão porque vou aprender muito profissionalmente e pessoalmente. Eu sou a Camila Silveira, sou ferreal na Força Aérea. Sou mecânica de material aéreo e estou na Força Aérea há 3 anos. Escolhi material aéreo porque quando vim para aqui queria trabalhar realmente nos aviões. Queria mexer nas aeronaves, queria estar sempre perto das aeronaves. Então era a especialidade mais indicada. É que estou em contacto todos os dias. Quando nós viemos da OTA, aquilo como é mais teórica, chegamos aqui e não sabemos o que é que vamos fazer. Parece que não sabemos de nada, estamos num quadro em branco. E quando começamos a trabalhar, começamos a perceber as manias da aeronave, começamos a perceber as nossas capacidades e acho que é mesmo isso. É perceber que conseguimos fazer as coisas. Olá, sou o Promecavo Lara Paixão, sou de especialidade multimédia e estou a servir no centro de audiovisuais do Exército. Eu vim para o Exército porque andava à procura de estabilidade financeira e o Exército deu-me essa oportunidade. Eu sendo de artes, 12º ano, surgiu a especialidade multimédia e eu tive algum interesse em experimentar. A minha função no centro de audiovisuais do Exército é ser fotógrafa. Andamos pelo país de norte a sul, tanto cerimónias, palestras, tudo. Também fazemos missões internacionais. No ano passado fomos ao Iraque e ao Afeganistão. Deu para tirar fotografias e filmar todas as atividades que as nossas forças faziam no estrangeiro. E acho que foi uma oportunidade única e não me importava voltar a repetir. Eu chamo-me Vânia Jorge, sou 1º Sargento da Classe de Operações. Neste momento nem conto-me a prestar serviço no NRP Alvas Cabral e tenho muito orgulho de estar na Marinha há 15 anos. Especial navegadora Kikarta, encontramos-nos em cima do planeamento, águas livres, a bomborda, 500 jardas. Sou fiel de navegação, pertence à equipa de navegação. Aquilo que nós fazemos aqui é um papel muito importante, porque nós planeamos toda a missão quando saímos para o mar. Planeamento, uma milha. Já tinha algum conhecimento de como é que as coisas funcionavam, porque tenho alguns familiares na Marinha. E também a nível de estabilidade pessoal e profissional, também era uma mais-valia vir para o rano das Forças Armadas. Asti Board 600, distância, ao final do planeamento, uma milha. O que mais marcou durante aqui a minha vida militar até hoje? Eu fiz um embarque no NRP Viana do Castelo, em que nós fizemos uma missão que é o Frontex, que é o apoio aos imigrantes que tentam passar a fronteira. E nós encontramos muitos naquelas embarcações pequenas, com 40, 50 pessoas a bordo. Todos eles a precisar de cuidados médicos, de alimentação. E nós auxiliávamos, apanhávamos essas embarcações, resgatávamos as pessoas para a bordo do nosso navio e levávamos aos campos de imigrantes que eles têm específicos para os deixar. Já fiz vários tipos de missões, já estive em vários navios, mas há uma missão que ainda não tive a oportunidade de fazer e gostava de fazer, que é uma missão nato, que é uma missão internacional, em que cooperamos com os outros países. E além disso, também conhecemos as realidades desses países e os outros métodos de trabalho. Logadora Kikar, encontramos-se em cima do planeamento. Águas livres, a bordo, 500 jardas. Sou capitão Joana Marques, piloto aviadora, estou neste momento na esquadra 101 Os Roncos, uma esquadra de instrução e sou oficial de operações e estou na Força Aérea há 15 anos. A esquadra onde estou neste momento é uma esquadra de instrução, é a esquadra onde formamos os pilotos de toda a Força Aérea. Desde que eles saem da academia até que entram nos quadros permanentes, eles têm que fazer o tirocínio e têm que ser considerados aptos no tirocínio. E nós aqui ministramos toda a instrução necessária para que um piloto consiga efetuar as suas funções em qualquer esquadra da Força Aérea. Sem dúvida que hoje ainda me lembro da primeira descolagem e da primeira aterragem e do primeiro circuito sozinha e de saber que estava sozinha sem ninguém lá atrás para me apoiar no que fosse necessário são algo que eu ainda hoje me recordo com bastante felicidade. Olá, sou a Suze Lucas, Primeiro Sargento de Cavalaria. Estou no Exército há 12 anos. Estou a desempenhar funções no Regimento de Lanceiros nº 2 de Sargenta Adjunto do 2º Esquadrão de Polícia do Exército. Já foi em 2007, quando acabei a escola. Portanto, inscrevi-me logo. Era vir para a tropa, gostava de fardas. Não tenho ninguém na família, portanto, era um gosto mesmo pessoal e, de certa forma, ter aquela independência logo a nível também financeiro. Portanto, ter logo um trabalho e esse era o caminho que eu queria na altura. Depois, proporcionou-se logo concorrer a um curso para os quadros. A cavalaria foi aquela arma que mais me agradou. Não era a que eu tinha perto de casa, porque perto de casa em Leiria é artilharia. Portanto, não foi por aí. Foi mesmo pelas valências que me fizeram chegar que me fez escolher. Depois, decidi deixar um bocadinho a formação e tentar vir fazer algo mais ativo, mais operacional e, por isso, decidi vir para o Regimento de Lanceiros, que ainda era na ajuda. Depois, quando mudámos para a Amadora, tive que assumir outras funções que eram mais administrativas. Mas, agora que voltei, tirei algumas formações, inclusive é agora de outubro a dezembro o curso de Proteção Pessoal, que é um curso que agora permite a alguns sargentos aqui do Regimento ir para fora. E será essa a minha ambição. Sou a única mulher que tenho. Portanto, acho que isso também é bom. E abrir um bocadinho essa porta para as mulheres e outras que possam depois vir também tirar o curso. Tchau, tchau.